Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro, lhes darei uma lição. Um cabaleiro de ouro mal precisa se defender de um novato de bronze. Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar. Percebeu que a diferença de nossos poderes é muito grande? Este é o seu fim. GANKE SIRPRE!